É, inclusive a gente viu uma nova modalidade que eu não conhecia através do direito, o ministro Fux falou que a defesa deveria apresentar um álibi das pessoas e não a PGR indicar o que é que elas estavam sendo acusadas. Imagina só, Fernão e Coronel Gerson, se eu lhe acusar de crimes, do mais variado que seja, vamos colocar um crime que o povo detesta, que é a violência sexual, acuso vocês dois de violência sexual e vocês terão que provar que não me violentaram. Olha a gravidade disso, olha o precedente que a gente abre nesse momento e que as pessoas não estão enxergando, as pessoas não estão enxergando a gravidade disso. Agora, Carol... Já migrou dessa outra novidade de obrigar todo mundo que não quer sofrer um processo a confessar uma culpa, assinar uma confissão de culpa, já migrou para o âmbito empresarial. Agora eles estão fazendo... Antes de serem julgadas as causas tributárias, o empresário tem que assinar um ato confessando que ele deve aquele tributo que ele está contestando na justiça antes do julgamento, porque, se não, ele vai tomar multas que multiplicam infinitamente esse valor. Então, não vai ficar pedra sobre pedra, é o que eu digo. Isso vai alcançar todo mundo, como está alcançando já o pessoal do Ministério Público, que com essa decisão do Toffoli ficou na reta também e está reagindo agora por causa disso. vai pegar todo mundo, vão pegar todos os juízes, vão pegar todos os políticos, vão pegar todos os cidadãos brasileiros.